Música Amigos, estou eu hoje aqui com o nosso amigo Cleber da loja Firmeza Surf Firmeza Surf e olha só o que nós vamos fazer agora para o dia 31 Dessa rifa que nós estamos aí rifando Vocês sabem o que é uma bola Nike, um tênis All Star, uma bomba para bike E mais um livro e uma camiseta do toque de letra Aí o Cleber falou, Selmo, venha conhecer aqui a minha loja Que eu vou lhe mostrar e tem um brinde para você fazer Então eu vou fazer o que? Um sorteio Então eu vou sortear essa viseira da Nike Viseira da Nike original Original, gente, não é brincadeira não, chique do último Agora é verão Verãozão, você que vai para a praia, ou para o parque jacuí Isso, para correr vai jogar um vôlei Vai dançar no flashback lá, né? É, quer dizer... Mas proteína do sol Então é isso aí, ah, e nós vamos ter também, viu Cleber, o carnaval Nós vamos ter o carnaval dolaria lá na gelateca Então, de repente, o cara vai com a viseira lá Porque vai ser o ar livre em frente à gelateca Então está toda a dica aí E nós vamos pegar todos esses nomes de você que assinou a rifa Tanto essa quanto a outra Nós vamos pôr os nomes ali e vamos sortear Beleza? E gratidão Cleber, hoje eu venho aqui na tua loja Que tem assim, que você fala assim Está em oferta hoje Pode vir que está um preço que eu estou quebrando para tudo aí Então, eu tenho as camisetas da Rui Camisetas da Catron e da Lipopo Está 49 reais, tá? Camiseta top de linha, pode vir Rapaz, entendeu? Que loja bonita, hein? Tem muito mais coisa boa aqui Hoje não vai estar aberto até as 21 horas hoje E amanhã, sabadão, também não vai estar aberto até as 21 horas aí Para vender a clientela aí Eu vou dar um tape aí Vou dar uma geralzinha aqui Gente, a loja aqui na União de Vila Nova Na rua Na Avenida Caio de Almeida Prado, número 213 Ao lado do Mercado Cardoso da Ótica União de Vila Nova E eu vou dizer para vocês, sem brincadeira nenhuma, gente Sem brincadeira, eu estou falando sério Eu não gosto de conversa apurada, não Nós somos amigos, não é a gente, não Eu vou falar a verdade Em São Miguel Olha, gente, me perdoa Mas a tua loja está... Está top Está top, cara Quem é meu cliente não vai Cara, eu vou falar para você É isso que a gente tem que, sabe, observar, gente Às vezes o cara sai lá para cima, olha lá Cara, uma loja dessa com tudo Essa variedade que você tem Essa riqueza de artigos tão bonito De primeira Gente, visto aí a viseira da Nike Que ele está doando É top Não é a viseirinha assim de viseirinha não É a viseira top É original mesmo Então, gente Pode vir aqui com o Kleber Tenho certeza que você vai gostar da loja Kleber Cara, parabéns Da Kenner aqui É o melhor da região Nem lá em São Miguel Não tem o mix de chinelo Kenner Original que nem tem aqui na Avenida Sul Caraca Meu, parabéns pela loja Fala a verdade Eu fico feliz Porque no nosso lado de Baixa do Trem Tem tudo isso, gente Tem isso E a gente tem que valorizar isso, entendeu? É isso Por esse nosso trabalho Eu vi o Kleber Que eu faço isso com muito carinho E eu vou fazendo essas aproximações E vou ficando feliz com isso Tá, beleza Beleza? Tamo junto? Tamo junto Beleza, Kleber Obrigado mais uma vez Feliz Ano Novo Manda aí, ó Manda aí Feliz Ano Novo pra todo mundo Pode ficar firmeza Seu fio de ar-condicionado Fresquinho Pra você poder provar a roupa Que tem que estar suando Joia Tamo junto Obrigado mais uma vez Fui Fui Quem nasce do lado Debaixo da linha do trem Contando a história Vivendo o passado Assistindo a mudança Um grande cenário E a chegada de outro alguém É minha gente pra lá e pra cá Não se estranhe São passos de quem Precisa morar Tchau Tchau